Olá, queridinhos, inscritos top das galáxias, tudo bem com vocês, amores? Eu sempre tô lendo a maioria dos comentários que eu recebo de vocês e hoje eu vou gravar um vídeo de um comentário que me chamou muita atenção uma leitora me desafiou a passar o dia inteiro comendo só coisa que tem na minha geladeira eu não fui na minha geladeira, eu não modifiquei minha geladeira eu nem sei direito o que tem dentro da minha geladeira então hoje eu resolvi, eu tava coçando meu sovaco, olha aí, no vídeo isso é intimidade, meu amor hoje eu vou passar 24 horas, passar um dia inteiro comendo só o que tem na geladeira enfim, vou já ali na geladeira e hoje eu vou gravar esse desafio com um pouquinho de vlog então nas partes que não forem comida, se vocês não gostarem é só dar uma puladinha adiantar um pouquinho, tá bom? Porque daí agrada todo mundo mas eu vou postar só coisinhas legais, então se você puder assistir tudo, amiga eu fico muito grata porque eu acho que quem acompanha a gente, gosta do trabalho da gente gosta de ver a gente não só nos desafios, mas também no resto do tempo, né? então se você puder, eu vou ficar muito feliz se você assistir o vídeo todo então agora eu vou ali na geladeira olhar o que tem e tentar dormir ainda então eu acordei, já tenho até roupa de malhar, eu não tô conseguindo ir pra academia todos os dias porque ele tá de férias, eu tô sem babá eu tô, tipo assim, meu are tá morando fora e tá uma loucura danada a minha vida mas, né? vamos continuar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer exercício em casa eu vou mostrar pra vocês um pouquinho hoje do treino que eu vou fazer aqui e gente, o segredo é esse nor come, mas nor malha porque amiga, só comer sem treinar não rola aqui nesse canal, né? então bora ver o que tem na geladeira pra gente tomar café da manhã já eu acordei, tá com tempo e eu não comei nada então bom, rende fome, então bora lá minha gente, será que eu vou passar mal comendo hoje? enfim, aqui embaixo vamos ver o que temos tem massa pra pizza, wrap 10, bacon, calabresa, massa de pastel, lanche de frango peperon, que é esse aqui? salame aí aqui temos, hum eu tô mostrando tudo pra vocês, mas o resto do vídeo não tem que mostrar não tem esse negócio aqui, champito, é champito dá pra fazer de lanche, tem tempero, guiabada, tem leite tem aqui, não tem pasta de berinjela, tem doce, mais doces sabe o que? Biscoitinhos ai que bacana foi, deu batizada da minha priminha, olha aí, eu já dava com uma cada manhã uva, passa, azeitona, queijo, é o gosto natural nessa daqui temos massa de pastel aqui, margarina, cebola, nesse calzinho margarina de novo coisa de tapioca, coisa de tapioca aqui embaixo, com tapioca ai aqui nós temos tempero, temos ovos, temos coca-cola e aqui dentro, nem eu ouro demais ela disse que era pra eu aproveitar a comida, se você quer, não se fala, né? tem um pedaço de mamão, que eu não fazia ideia, que tava aqui então tem fruta pra comer agora e aqui embaixo são bolos, e aqui ó, o resto tá só dar branco, e aqui é uma alface, mas eu acho que essa alface não tá prestando hoje, eu vejo esse foda ó, né? Eca, botar um e para mais de madeira ai aqui temos, isso aqui que metinha de estrago, ai meu Deus tomate, temos brócolis, batata doce pimentão, que era verde, tarado, tracô, laranja tomate, nação, cebola, esse aqui também não presta mais também é tudo pra lá, enfim, temos muitas coisas, eu estou animada com esse desafio, porque eu não vou passar fome aqui tem candelate, champignon, requeijão, molho de tomate manteiga, fanta, molhos aqui temos queijos, não sei o que é isso algum molho aí aqui tem água, vinagre, café, geleia de pimenta, geleia normal, de alguma coisa que eu não sei, e aqui na parte de cima também tem irmão e aqui, ah meu amor, aqui vai ser sucesso hoje, temos muitas coisas nem qualquer coisa, só tem muitas congeladas que eu fiz, né? eu acho que eu vou comer pelo menos uma no almoço, pra não passar fome, mas se eu não quiser eu tenho aqui embaixo, enfim, né? Estou louco, porque aqui tem uma carne que eu faço e dá que vocês mandam pra congelar, tem brócolis aqui, tem umas coisas que eu comprei de algum, pra fazer alguma coisa que sobrou, enfim meu amor, tem muitas coisas, tem nuggets, tem matrata frita, tem carne hambúrguer tem fruta congelada, se quiser comer smoothie, frango aqui na lateral temos pão de queijo, ah, temos focinhas salsichas, frango, bicho né café enfim, vamos decidir o nosso café da manhã pra eu fazer um café da manhã mais saudável eu vou tomar um desse eu não sei quantas calorias isso é, mas eu vou tentar comer saudável hoje com as coisas que tem na geladeira então eu vou fazer uma tapioca com aquela massa como tem manteiga eu vou usar um pouquinho, que eu só posso usar a cor que tem na geladeira, né? A gente guarda essas cores na geladeira, eu não sei, na casa de vocês inclusive aquela manteiga ali, que meu marido disse que foi um absurdo de cara essa, que é uma manteiga não sei que manteiga, sei que ela é caríssima, enfim aí eu vou comer a tapioca com ovo aqui, ó, eu só vou dobrar deixa assim mais bonitinha eu vou pegar a bebida agora eu não sei se vai combinar, né? chão mito com tapioca com ovo mas é o que nós vamos comer pro café da manhã, meu amor aproveitem e me contem o que é que vocês costumam comer no café da manhã de vocês vocês comem, vocês não comem vocês comem o que? coisa mais saudável, coisa mais gordinha eu vou comer isso aqui como pré-treino que eu vou treinar em casa eu vou fazer os exercícios que eu costumo fazer porque é uma ótima opção pra quem não tem como sair também pra malhar, né? então, eu acho que eu vou comer aqui e daqui a pouco a gente começa a fazer os exercícios hoje eu tenho que fazer provador tenho que elitar vídeo tenho que fazer várias coisas hoje, na verdade se foi você que deixou essa sugestão do vídeo comenta aqui embaixo que eu vou deixar fixado o seu comentário, tá bom? achei muito criativa essa ideia é tanto que eu vi esse comentário ontem eu já tô com o que eu vou fazer no vídeo de hoje gente, terminei o café da manhã vou começar a fazer os exercícios só que antes eu vou mostrar um negócio pra vocês sempre que eu posto alguma foto que eu saio mais bonitinha mais magrinha, mais gatinha sempre tem alguém pra criticar vocês sabem, né? e eu postei uma foto esses dias vi uma roupa que me favoreceu muito e as pessoas disseram que eu usei photoshop mas gente, é porque a roupa me favoreceu eu sei os ângulos que me favorecem até de rosto, de foto, de make de tudo assim a gente aprende a gente que trabalha com isso aprende o que é que deixa a gente mais bonito nas fotos e a gente tirou várias fotos pra postar alguma e eu vou mostrar pra vocês aqui as fotos que eu tirei que tem gente que disse que tem photoshop inclusive eu postei uma aqui na comunidade do youtube disseram que tá photoshop a foto tava totalmente crua nem na luz eu mexi nela que ultimamente eu nem tô usando muito photoshop de tipo mudar, botar filtro não sei o que, não sei o que no instagram eu tô só botando assim botando uma foto mais clara mexendo no contraste e saturação e já tô postando mas né, eu vou mostrar não custa nada tá aqui algumas fotos essas fotos aqui todas essas fotos aqui elas estão sem adição de mexer tipo, filtro essas cores não tem nada as fotos estão como eu tirei eu só deixei elas mais claras e mexi na saturação pra eu ficar com a pele mais bronzeada só isso e eu vou mostrar pra vocês aqui elas agora que eu tirei aqui tá vendo? as fotos eu comecei a tirar aqui no ó comecei a tirar aqui no meu quarto ó, tá vendo? é aqui na minha sala aí eu vou tirando até ver os ângulos que deixam mais magras mais bonitas e a roupa também deixou né, ela modelou mais mas aí as fotos tá vendo? não tem, minha gente ó, o vídeo que eu gravei pra vocês comprei essa calça hoje eu tô usando tá vendo? a mesma coisa tá vendo? e é isso, minha gente enfim eu tô fazendo exercício, meu amor não é porque eu acho maravilhoso não, é porque é preciso mas bora lá começar os exercícios corredor acordou? acordou, filho? bom dia tá vendo o piniquinho? quando você tiver vontade de fazer xixi você vai dizer mamãe, quero fazer xixi que a mamãe vai ajudar você a sentar aqui pra fazer xixi entendeu? entendeu? ei, tu entendeu? entendeu? aí quando você quiser fazer cocô aí você diz mamãe, quero fazer cocô aí mamãe ajuda você a fazer cocô tá certo? tá bom? tá bom então tu chama mamãe chama? chama chama, né? tá certo então tem que fazer cocô e xixi no piniquinho tá bom? tá certo? tá bom? ei tu entendeu? entendeu? pronto depois eu vou botar o piniquinho ali tá certo? ele disse que queria fazer cocô enfim, botei ela aqui, né? parabéns fez xixi na privada é eu posso ficar feliz porque isso aconteceu foi a primeira vez que eu ensinei pra ele ele já fez xixi aqui ele foi dizendo que ele ia fazer cocô mas fez xixi mas estou no louco ai que lindo toda manhã assim boba eu tô muito orgulhosa eu não vou nem mentir não vou almoçar agora, né Ita? mas eu vou ver o que é que eu vou tirar pra gente comer eu acho que eu vou tirar esse arroz aqui que é com carne moída é tipo um arroz de forno porque Ita gosta aí eu vou tirar ele aí depois eu boto pra congelar no micro-ondas né? deixar aqui fora vai dar pra jantar também só que eu vou guardar pra outro dia porque eu quero comer comida diferente porque eu tô fazendo vídeo pra vocês mas enfim esse vai ser o almoço um arroz de forno que eu fiz sem marmita vou deixar o link aqui pra vocês nos cards e também na descrição do vídeo aí agora eu vou descascar aquele mamão pra comer acabei de esquentar no micro-ondas o almoço de hoje é um arroz tipo de forno que é recheado com carne moída como eu falei pra vocês eu ensinei como fazer num vídeo de marmita vou deixar aqui embaixo na descrição agora eu vou colocar a minha comida e a comida de Ita eu deixei 5 minutinhos no micro-ondas e já tá bom olha aqui a comidinha agora eu vou almoçar e daqui a pouco eu vou eu já tomei banho já me arrumei já fiz uma parte do trabalho que eu tinha pra fazer hoje só que eu estou confada tá aqui ó um pouquinho de doce de leite laranja e maçã achei que eu tô salivando delicinha já tomou banho já tá pronto pra dormir só que eu vou fazer a janta dele e tá comendo uma besteirinha eu vou procurar alguma coisa pra jantar não faço ideia do que seja mas eu quero comer uma coisa leve não quero comer nada pesado e eu vou fazer a janta de Ita eu vou fazer uma tapioca com ovo pra ele e pra mim eu tô pensando seriamente em jantar só esse folhadozinho aqui ó ó o folhado é esse daqui ó de frango aí ele vem assim ó aí ele tá na francha meu marido acabou de fazer tá ligando pra gente vídeo chamada vou fazer só aqui a comida de Ita rapidinho pra falar com ele também fica tão bonitinha né tá quente mas a boa é quente agora já tá na hora de dormir eu já preparei Ita aqui vai dormir comigo e amanhã eu mostro pra vocês o que é que eu vou comer pra fim da manhã mas agora eu vou ficar por aqui vou dormir com ele que já tá tarde e aqui eu volto já bom dia vocês estão achando que eu tô com a mesma roupa porque eu tô com top mas eu vou ter outro short não vou mostrar muito porque eu tô sem blusa comprida aí vai vir meu bucho eu já mostrei meu bucho ontem se bem que de manhã se ele tá só e hoje de manhã é que nós vamos comer de café da manhã pra acabar esse vídeo pra terminar o desafio vamos ver acho que eu vou tomar um chocolateinho desse eu nem lembro a última vez que eu tomei com um pedacinho de bolo com nescauzinho e vou finalizar um vídeo quem aí costuma comer trabalhando também a gente eu acho que é um um hábito muito ruim mas a pessoa quer otimizar o tempo e acaba fazendo isso, né é a vida mas eu tenho que começar a comer tipo assim parar pra comer né então é isso gente acabei meu café da manhã tô aqui espero que vocês tenham gostado de ficar esse dia comigo fazendo esse desafio achei muito bacana se vocês tiverem ideias legais assim comenta aqui que eu vou anotar que eu tenho o meu planner eu sempre anoto todas as dicas que vocês me dão pra fazer ideias de vídeo é tudo é tanto que às vezes eu gravo algum tipo de vídeo que vocês pediram pra eu gravar e alguém vem dizer por que você não deu crédito a tal pessoa eu nem sabia que tinha sido essa pessoa mas normal isso então espero que vocês participem comentem deixa seu like se você tiver gostado e compartilhem com suas amigas a gente tem vídeo novo todo dia também tem o Instagram que eu sempre compartilho no Instagram é tutoriais de cabelo de maquiagem e de looks então vai lá porque é bem legal também o Instagram são conteúdos também diferentes daqui do YouTube e miga se inscreve no canal se for nova se for nova prazer meu nome é Ursulano e seja muito bem-vinda e é isso super beijo vem com Deus até a próxima e vai fui uou